Música Não espere seu videogame queimar, kit refrigeração para o seu videogame com eficiência e durabilidade é aqui, Neo Tecnologia Música Continua aí com seu nível baixo, então esse método aqui vai te ajudar bastante aí, você ganha muito RP aí e é um atrás do outro, na sequência você faz e dá para ficar repetindo várias vezes e é muito rápido, beleza? Mas antes aí eu quero agradecer a todos os inscritos no canal aí, bati mais uma meta aí de 700 subs aí né, 700 inscritos no canal, galera só tenho a agradecer a vocês aí de coração, muito obrigado aí por fortalecer, então é muito revigorante para mim aí ver que o meu trabalho está surtindo resultado né E eu tenho a meta aí de chegar nos meus mil inscritos e tá conseguindo monetizar meu canal aí, batendo as horas aí de visualização, que é a programação aí do YouTube, as novas regras que tem aí né Então eu conto muito com o apoio de vocês, para que eu consiga atingir essa meta e eu conseguindo atingir, com certeza eu vou estar podendo ajudar muito mais vocês, trazendo sorteio de GIF Cards, de Plus Então é, eu conto com o apoio de vocês né, e você que está chegando agora, seja bem-vindo né, se inscreva, compartilhe, divulgue com seus amigos aí e tá de alguma forma ajudando né Então é, mais uma vez, obrigado por essa meta aí e vamos estar continuando aí, a rumo a mil inscritos aí, a 1k e conto com o apoio de vocês, beleza? Então sem mais enrolação aqui galera, basicamente a gente vai estar utilizando a missão do fliperama para estar ganhando esse RP infinito aí, né Então dá para estar repetindo várias vezes, usando apenas a missão lá, beleza? Tem uma base aí de mais ou menos aí, de mil a dois mil RP aí, por segundo aí, você vai estar repetindo aí muito rápido E de quebra eu vou estar mostrando para vocês aí, para vocês que não tem as fotos lá do planejamento, vou estar mostrando para vocês aonde tem que tirar as fotos lá para completar o seu mural lá, beleza? Então sem mais enrolação, vamos estar descendo lá na nossa garagem né, aliás, é na minha garagem né, não na nossa né Mas você é burro e tiozão, você é bem burro né Então temos aqui a Madame Mija, eu vou ter o nome nela aqui, acho que eu estou com uma grana aqui, vamos ver quanto é que já tem de dinheiro aqui Vamos ver, já vamos aproveitar né, pegar a grana no cofre, aumentar né Ó galera, estourei, enfim, ganhei uma grana ali, não sei quanto é que foi porque eu acabou, vamos fechar aqui o cofre Acabei desligando aqui, mas de boa, desliguei aqui, calma, deixa eu ligar rapidão aqui Vou aqui em configurações, vamos aqui ó, em tela, em tela que a gente liga aqui essas duas paradas aqui ó Aí beleza, agora vai aparecer lá o meu dinheiro lá em cima É, eu devo ter ganhado ali uns 40, da última vez que eu vi estava em 40, 40 mil, deve ter dado uns 43 mil, 45 mil ali É, galera, desde já quero agradecer a vocês aí né, pelos 700 subs aí, muito obrigado aí Quase ia desistindo do canal, mas as novas parcerias que eu fiz aí me fortaleceram bastante aí Me apoiando aí pra que eu não desistisse né, e continuasse aí, porque é, eu tenho o intuito também de ficar reconhecido com o meu canal De ganhar uma graninha e com essa graninha também o poder de alguma certa forma também aí tá ajudando vocês, beleza? Então ó, vou tá mostrando pra vocês aqui ó, já sem enrolação aqui, qual das duas missões aqui, é, qual das duas missões não São duas missões que dá pra você ficar repetindo elas várias vezes e ficar ganhando um RP né Então vou colocar, é, vamos colocar aqui pra direita e entrar o, o quadro que a gente vai utilizar aqui Deixa eu sair novamente ó, o quadro que a gente vai utilizar aqui É esse, 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 esse primeiro quadro ó Esse primeiro quadro é o que a gente vai tá utilizando pra tá fazendo, é, qualquer uma dessas missões Ficar repetindo elas várias vezes e ganhando os dois mil RP, beleza? Lembrando que, é, esse, esse RP aqui é totalmente só uma sessão apenas pro convite, né Então vou colocar a seta pra direita aqui, tá iniciando aqui ó Qualquer um desses dois aqui galera ó, a gente pode tá fazendo e vai poder repetir eles várias vezes e ficar ganhando os RPs né E aqui eu vou tá mostrando pra vocês, ó, os lugares que vocês tem que tirar a foto ó O primeiro aqui, a porta principal, certo, que é a entrada do cassino A lateral, do lado, é, a lateral do lado direito, é, quando dá a volta ali pro estacionamento O túnel, que é, fica no esgoto, beleza? Aqui na parte superior, que é o terraço do deck, né Temos aqui também aqui, é, a parte do túnel, né E a parte também superior do terraço, né, onde tem um heliporto lá Então vou tá mostrando pra vocês, aonde você está colocando as, as três fotos aqui da, pra vocês terem, é, mais recursos na hora da fuga, né Quando, iniciar o golpe aqui, beleza? Então sem mais enrolação, vamos iniciar aqui ó A averiguação do cassino, que é justamente as fotos que a gente precisa E com isso já, de quebra, ganhar os RP aí E é só ficar repetindo Aqui, depois quando você for repetir galera, não precisa tirar as fotos novamente É só ir até o cassino, dar uma voltinha lá, vai até a porta do cassino aqui, que é a entrada principal aqui, ó E, e vai pra longe, que você já vai tá ganhando RP Aí retorna aqui, reinicia de novo E é só ficar repetindo esse processo, beleza? Então vamos iniciar aqui ó A primeira parte Bom, como sempre aqui o Lester falando pra caramba Vou ligar minha mochilinha aqui de novo, né Paraquedas Aí, beleza, liguei minha mochilinha aqui Já deixei minha MK2, lembrando aqui que você precisa estar registrado no Motoclube Não no seguro serve E quando chegar lá, eu retorno pra mostrar pra vocês aonde é as localizações, beleza? Beleza, galera, já estamos chegando aqui Tem muita gente que comprou aí o fliperama Começou a fazer os golpes a ganhar dinheiro rápido E muita gente não sabe onde tirar, tem que tirar as fotos, né Então como apareceu lá no meu quadro, a primeira foto que vocês tem que tirar É aqui ó É a entrada principal do cassino, beleza? Onde fica o manobrista ali, beleza? A segunda foto Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Como a gente está na parte de baixo É essa lateral aqui, ó Do lado direito, ó É essas portas aqui Onde tem essa porta Parecendo uma garagem aqui E essas outras portas aqui, beleza? Agora aqui a gente vai subir Né? Logicamente, né? Não tem como subir pra baixo Tiozão louco E é aqui, galera, ó A outra parte que a gente tem que tirar É onde está esse segurança aí Tá aqui, eu tô quase caindo A outra foto é daqui, ó Essa área onde está o segurança Beleza? Agora vamos para o... Ali é onde era o deck, né? E agora aqui é onde tem o heliporto aqui Que é o terraço, beleza? Essa área aqui que tem que tirar a foto aqui Eu não sei se é dessa porta Do lado... Do meu lado esquerdo Ou do lado direito, beleza? Acho que é essa aqui não Essa aqui não precisa É desse lado aqui mesmo E agora aqui é a terceira, né? A primeira... A primeira é a porta principal A segunda é aqui a lateral Na parte de baixo Essa lateral aqui na parte de cima O terraço, né? Seguindo a ordem Um, dois, três, quatro A quinta é aqui, galera, ó Onde tem essa... Essa entrada aqui do túnel aqui Pra quem vem pro... Pro jovem aqui, ó A porta dessa garagem aqui Beleza? É a quinta E a sexta e última foto É do esgoto aqui, ó Tem um lago aqui do lado aqui É só seguir ele aqui Fica antes de chegar no cassino, né? E o túnel de entrada Do esgoto é aqui, ó Na direita A gente vai tá descendo aqui E vai tá tirando a última foto Que é dessa grade aqui Beleza? É conforme você for fazendo É... Os golpes lá É... No modo trapaça No modo furtivo Né? É... Tem um outro lá que eu não vou lembrar agora São três modos diferentes, né? Ou no modo bagaça Que é estourando tudo É... Chegou nesse prédio aqui, ó Ó, esse prédio aqui, ó Já vai com... Olha lá, já tá lá Os dois mil RP Galera, muito fácil mesmo Ó, até subir de nível ali Cabei subindo de nível Então, galera Muito fácil aí Você tá ganhando RP aí E tá repetindo várias vezes aí Você que tá... Que... Que tem um level baixo aí Vai ajudar bastante, né? É... Desde já Eu quero agradecer a paciência de todos aí Né? E... Até a próxima gameplay Valeu e fui! E aí